4.430 mil é tudo o contrato Na cidade nós lançamos o alerta Desperto, formamento operacional Na cidade nós lançamos o alerta geral Todos esses moedas não conseguem parar O fluxo de sabões e fuscos Concertou-se para as nossas manifestações Bem-vindo, atrás da cidade dos ladrões E há quem seja de tiro, quem esteja fugido Indivíduos abatidos a tiro a sangue frio E eles são quem nos obriga a esta vida de cão Por isso nós temos o fogo na mão Contra as balhas da corrupção Contra as balhas da corrupção Contra as balhas da corrupção Nós, nós, nós temos o fogo na mão Pensamento criminoso O ornamento perigoso Movimento urbano que causa o óbvio É passear na rua Arrumar na rua Brincar na rua Música para a rua Nós acendemos o restilho da revolução Nós ativamos Sentimentos urbânicos Explodem disparando o caos Ativação Nós acendemos o restilho da revolução Nós ativamos Sentimentos urbânicos Explodem disparando o caos Caos organizado Caos organizado Innozátimos Caos organizado Caos organizado Innozátimos Caos organizado Ninguém existe assim tão facilmente Ninguém abandona o ar de nós Todos devemos ser É um ajuste contra o terrorismo Só nem vou lançar bombas Rimas instrumentais E vidas de viagens As dias mais tarde Pode ser tarde demais A vida é luta e tu deixas de vencer E ao acervo Mendo o braço e torcer Eles usam, abusam, espalham o medo Matam, mas as casas fábricas pagam Eles usam, abusam, espalham o medo Eles usam, abusam, espalham o medo Eles usam, abusam, espalham o medo Matam, mas as casas fábricas pagam Pensamento Doanamento perigoso Movimento branco causou amoroso É passear na rua, borrar na rua, brincar na rua Música pra voar Acendemos o rastilho da revolução Nós ativamos sentimentos urbânicos Podem disparando caos, ativação Acendemos o rastilho da revolução Nós ativamos sentimentos urbânicos Podem disparar do caos, ativação Nós ativamos Caos organizado Nós ativamos Caos organizado Nós ativamos Caos organizado Nós ativamos Caos organizado Sim, se armados, com exames, com canos errados Quando ouvires o diesel, tem que cuidar Em ritmo urbano, a pressa toma conta de time Eu olho por ti, movimentos, esquemas variados Doanamento Quando ouvires o diesel, tem que cuidar A vida está abaixo de cá Por isso estamos Todos prontos Melhor aos pontos Nós ativamos São os blocos Conta o corpo Pula de intervenção Nós ativamos O rastilho Já Já Ativamos O rastilho Já Já Em ritmo urbano, a pressa toma conta de time Eu olho por ti, movimentos, esquemas variados Do andamento Pesado Quando ouvires o diesel, tem que cuidar E aí Legenda Adriana Zanotto